7 de fevereiro de 2017, mensagem de Nossa Senhora de Anguera, queridos filhos, coragem, Deus está ao vosso lado, não recueis, viveis no tempo da grande e dolorosa tribulação espiritual, dobrai vossos joelhos em oração. Caminhais para um futuro doloroso, a igreja do meu Jesus estará enfraquecida e os fiéis beberão cálice amargo do sofrimento. Os maus pastores agirão sem piedade e os verdadeiros defensores da fé serão desprezados. Anunciais Jesus e não permitais que o demônio vença. Depois de toda a tribulação, a igreja do meu Jesus voltará a ser como Jesus a confiou a Pedro. A falsa igreja espalhará seus erros e contaminará a muitos. Mas a graça do meu Senhor estará com sua verdadeira igreja e ela será vitoriosa. Não desanimeis. Eu estarei ao vosso lado e rogarei ao meu Jesus por vós. Buscai forças na oração e na escuta do Evangelho. Reconciliai-vos com Deus por meio do sacramento da confissão e alimentai-vos com o precioso alimento da Eucaristia. Amai e defendei a verdade. Quem permanecer fiel até o fim experimentará a vitória de Deus. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. 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 Amém.